Olá, galera que assiste o Matemática Raiz. Estou aqui mais uma vez com a questão do Enem 2020 pra vocês. Antes da gente começar a resolver, deixa o teu like, te inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho. Assim que a gente postar vídeo, você recebe a notificação. Não esqueça também de nos procurar nas outras redes sociais. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá no Instagram e no TikTok, nós postamos vídeos diários de dicas matemáticas rápidas. De no máximo 30 segundos que vai facilitar a tua vida. Provavelmente coisas que a gente acaba esquecendo ao longo da nossa caminhada acadêmica. E lá no Matemática Raiz, no Instagram e no TikTok, a gente te traz essas dicas e relembra tudo. Por quê? Assim todos os teus cálculos vão ficar mais rápidos. Afinal, né, ninguém pode perder tempo, né? Vamos lá então. A questão vai aparecer aqui no cantinho pra vocês. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizados ali no quadro. Percebam, tem as cinco empresas, X, Y, Z, W e T, e tem os três itens que foram pesquisados e o peso que cada um deles recebeu. A agência bancária contratará a empresa com a maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa... Qual empresa? Bom, vamos lá. A empresa, essa agência bancária, elencou empresas que ela queria contratar e ela pesquisou três itens. Rapidez no atendimento, que ela deu um peso 3. Clareza nas informações passadas ao cliente, que isso é muito importante, então ela deu um peso 5. Significa que a clareza é mais importante que a rapidez no atendimento. E a cortesia no atendimento, que ganhou peso 2, ou seja, é o menos importante deles todos. Por isso que o peso dele é menor. Peso significa importância que aquilo tem, tá? Como que a gente resolve média ponderada? A gente multiplica o peso pela nota obtida. Observe, vamos fazer da empresa X. O peso na rapidez do atendimento é 3, vezes a nota que a empresa X recebeu pela rapidez no atendimento foi 5. Eu vou somar com os outros itens, porque eu preciso da média, ou seja, da nota final dessas empresas. Agora eu vou para a clareza nas informações. O peso foi 5 multiplicado pela nota da empresa X, que foi 1. E o último item, a cortesia no atendimento. O peso foi 2, então, mais o peso 2, que multiplica a nota da empresa X, que foi 2. Bom, só que como é média, eu preciso dividir pela quantidade de itens que foi analisado. São 3 itens, professora? Não, nós temos que somar todos os pesos. Peso 3, peso 5 e peso 2. Ou seja, nós teremos que dividir tudo por 10. Vamos lá somar e multiplicar isso aqui. 3 vezes 5, 15, mais 5 vezes 1, 5, mais 2 vezes 2, 4. Tudo isso dividido por 10. Como é dividido por 10, a gente não vai ter problema nenhum aqui nos nossos cálculos. 15 mais 5, 20. 20 mais 4, 24. 24 dividido por 10, basta você deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, a nota final da empresa X foi 2,4. Vamos para a próxima empresa, que foi a empresa Y. Nós vamos fazer a mesma coisa. Peso, nota, peso, nota, peso, nota. As mesmas coisas com esses três itens, então. Na empresa Y, peso 3, nota 1, mais peso 5, vezes nota 4, mais peso 2, vezes nota 2. Tudo isso dividido por 10. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 2, 4. Não esquecendo de dividir por 10. 20 mais 7, 27. 27 dividido por 10, mesmo esquema. Você movimenta a vírgula uma casa para a esquerda. Já temos que a empresa Y teve uma nota superior à empresa X. Vamos lá para a próxima empresa. Empresa Z. Peso 3, nota 4, mais peso 5, vezes nota 3, mais peso 2, vezes nota 2. Tudo isso dividido por 10, que é o total de pesos. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 2, 4. Tudo isso dividido por 10. 15 mais 12, 27. 27 mais 4, 31. 31 dividido por 10, 3,1. Por enquanto, essa empresa está ganhando. Percebam que a nota dela foi superior às outras duas. Vamos para a empresa W. Peso 3, nota 3, mais peso 5, nota 3, mais peso 2, nota 3 também. Tudo isso dividido por 10. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 3, 6. Tudo isso dividido por 10. 15 mais 9, 24. 24, 24 mais 6, 30. 30 dividido por 10, 3. Última empresa. Vamos lá. Essa perdeu. Empresa T. Peso 3, nota 4. Mais peso 5, nota 2. Mais o peso 2, vezes a nota 4. Tudo isso dividido por 10. Não esquecendo. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 4, 8. Dividido por 10. 12 mais 10, 22. 22 mais 8, 30. 30 dividido por 10, 3. Temos aqui todas as notas finais depois da média calculada. Qual a empresa será contratada? A empresa que tiver a nota mais alta. Quem foi? Empresa Z. Que na nossa alternativa, letra C. Resolvido o nosso problema, já temos quem contratar. Gente, tem que saber o que é média ponderada. Toma muito cuidado com a tabela, porque em um possível Enem, cálculo e tudo mais, você pode estar nervoso e acabar misturando as linhas e colunas da tabela. Então, tomar muito cuidado com isso. Prestar muita atenção. Nível de dificuldade, baixo. Porém, nível de atenção, alto. Porque são muitos números e muitos cálculos. Cálculos simples, claro. Mas que vocês precisam tomar muito cuidado com o fazer. Certo, gente? Então, era isso por hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!